E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa sede de construção do volante caseiro. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como construir a parte elétrica do nosso câmbio. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui todos os nossos componentes necessários pra construção da nossa parte elétrica do nosso câmbio e também alguns outros componentes que fazem parte da nossa eletrônica. Então galera, bora pro tutorial de construção da nossa parte elétrica do nosso câmbio caseiro. Bom galera, eu já vou começar aqui logo pra vocês, logo de cara, mostrando aqui as listas dos materiais, os requisitos dos nossos materiais pra construção do nosso câmbio caseiro. Bom, e o nosso primeiro componente aqui pra gente tá construindo o nosso câmbio caseiro é esse micro switch aqui, galera. Um botão acionador. Não é um botão on-off, que tem aquelas duas opções, liga e desliga. É esse micro switch aqui que ele é acionador, ele é diferente. E bom galera, o único requisito aqui pra esse nosso micro switch aqui que é o que? Ele tem que ser micro switch, como eu falei, micro switch acionador. Aqui é esse que quando você clica ele dá o contato e quando você solta ele fecha o contato, para de dar o contato. E esse nosso micro switch aqui que eu utilizo na construção do nosso câmbio, eu sempre utilizei ele aqui. E até hoje eu utilizo ele e dá bom aqui pra utilizar o nosso projeto, não tem nenhum problema com ele. Bom, esse micro switch aqui tem três polos aqui. Ele tem uma sequência de ordem pra gente tá ligando, fazendo a ligação dele aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês mais pra frente e depois tá mostrando aqui os nossos materiais. A esquematização certinha onde vai cada fio pra você estar ligando. E esse meu micro switch aqui galera, é esse micro switch KW11-7. E bom, eu também tenho aqui galera, eu vou mostrar pra vocês, esse outro micro switch aqui ó. É a mesma coisa ó, você olhando ó, é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. A única diferença aqui na verdade que tem, é a forma que está mostrando aqui o seu modelo. Mas você pode ver aqui, é que esse aqui tem a dessa marca aqui ó, CQC. E aqui também tem ó, CQC. E eu tenho o KW, dois tem o KW. Então você encontrando um desses dois aqui, vai dar certo. Você também pode encontrar outros tipos de micro switches acionadores. Não precisa ser exatamente esse aqui. Mas eu uso esse aqui no nosso projeto, sempre utilizei ele. E sempre dá bom aqui, não deu nada de ruim, nada complicado. Tá fazendo a instalação dele aqui. E agora galera, você também encontra esse mesmo micro switch aqui, com algumas hastes diferentes que essa. Tem haste pequena, uma média e tem uma grande. E o que eu recomendo ó, presta atenção. Se você for utilizar esse micro switch aqui, exatamente o que eu estou utilizando. Pegue esses com essa haste média. Tem uma haste que é pequena, que ela acaba aqui, bem em cima desse botãozinho vermelho aqui. Tem uma haste que é bem grande, vem mais ou menos até aqui e tem essa média. Então utilize a média, a pequena e a grande não vai servir, vai ficar ruim. Então utilize essa média aqui ó. Pode ver que o meu também tem essa haste pequena aqui, né? A média na verdade, né ó. Não é uma haste grande. Pode ver aqui também galera, que esse meu outro micro switch aqui também tem a mesma tamanho da haste ó. É a média ó. E ó, o botãozinho dele ó. Quando eu pressiono essa minha haste, ele clica ali no botãozinho. E aqui o outro também ó, esse vermelhinho aqui ó. E essa haste aqui vai ser pressionada pelo eixo do nosso câmbio. Quando o nosso eixo do câmbio for engatar uma marcha lá, ela vai bater na nossa haste, que vai engatar a nossa marcha. E agora galera, esses micro switches aqui você vai precisar de oito deles. Sendo o que? Seis para as nossas caixas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nossas marchas, né? Uma para ré e outra para a troca de caixa. Seis, sete, oito. Oito micro switches. Aqui está aqui ó, nossos oito micro switches para a gente estar utilizando aqui no nosso projeto. Passa construindo o nosso câmbio caseiro. Agora mostrei o componente aqui, o micro switch. Vamos partir aqui para o nosso próximo componente aqui. Para fazer parte da nossa elétrica. Não é um componente eletrônico, mas faz parte da nossa elétrica. Que é o nosso cabo mangá aqui galera. Esse meu cabo mangá aqui, ele tem dez vias. E esse cabo vai servir para que a gente faça as nossas conexões aqui dos nossos micro switches. E chegue até lá a conexão do nosso volante. Que vai estar ligado lá no nosso ordem do Leonardo. E esse meu cabo mangá, ele tem dez vias. E para estar ligando nossos micro switches aqui. Para estar ligado até nosso volante. Vai ser utilizado nove fios. Nove fios vão utilizados. Então aqui esse meu cabo, ele tem dez. Então vai servir certinho ó. Eu utilizo esse, exatamente esse cabo aqui. E no câmbio eu utilizo mais ou menos um metro. Que já dá muito bem a distância ali do volante para onde você vai posicionar o seu câmbio. Bom, agora eu já falei aqui do nosso cabo mangá. Para estar trazendo as conexões do nosso câmbio até o nosso volante. Essa conexão, ela vai ser conectada através de um conector. Que são esses conectores aqui ó galera. Conector macho fêmea. Universal 16 vias. Se você pesquisar por assim, você vai conseguir encontrar. A gente vamos utilizar esse conector aqui que tem oito conexões aqui dele ó. Ele tem apenas oito conexões aqui ó. Mas lembra que eu falei para vocês que ele vai utilizar nove conexões? Essa nona conexão aqui, a gente vamos estar utilizando um jumper por fora. Desse nosso conector. Que vai conectar também na casa do nosso volante. Se você segue o canal aí, você já deve ter visto. Eu estar mostrando nos reviews dos meus volantes para venda. Um conectorzinho que você tem que conectar lá né. Então justamente aquele jumperzinho para fora serve para ser o GND. Que eu coloco para ser o GND no nosso câmbio. Porque aqui tem oito conexões. E como a gente precisa de nove, eu deixo o nosso GND, a nossa nona conexão para fora. Mas basicamente aqui para a construção do nosso câmbio caseiro. São aqui oito microsuites. Um cabo para trazer as conexões até o nosso volante. E para conectar o nosso volante, esse conector aqui. Beleza galera? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui por detalhes lá. A esquematização da nossa elétrica, do nosso câmbio caseiro. Se você está gostando, não esqueça de deixar um seu like. E vir fazer parte aqui da nossa comunidade no YouTube. Beleza? Bora lá para o nosso tutorial agora da esquematização da parte elétrica. Passo a passo, fio a fio. Então beleza galera. Vamos mostrar agora para vocês aqui a esquematização. O passo a passo, onde vai cada fio. Aqui para estar ligando a elétrica do nosso câmbio. Bom, eu já estou aqui com o meu Ardeno Leonardo posicionado. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui galera. Que para fazer o nosso projeto todo, o kit completo todo. Nós só vamos utilizar apenas um Arduino. Que é o Arduino Leonardo. Eu tenho aqui galera no canal o tutorial da parte elétrica da construção do nosso volante. E o tutorial da parte elétrica da construção dos nossos pedais. E esse aqui é o tutorial da parte elétrica do câmbio. E nesses tutoriais é que eu estou mostrando o Arduino. Porque cada componente aqui do nosso projeto vai estar todos ligados aqui no Arduino. Então eu tenho que estar mostrando eles aqui para mostrar para vocês as portas que vão estar conectadas. Mas isso não significa que para fazer o volante e para fazer o pedal e também para fazer o câmbio. Isso não significa que é um Arduino para cada. Não. É um Arduino apenas que vai ficar lá na caixa do nosso volante. Que vai estar dando para fazer o nosso kit completo. Beleza? Bom, deixando esse aviso para vocês aí. No projeto, um Arduino só. Agora vamos continuar aqui. Vou colocar aqui o nosso componente para a construção aqui do nosso câmbio. Que é o nosso micro switch. E esse micro switch aqui galera, então ele tem três polos. Esses três polos aqui nós só vamos utilizar dois que eu estou mostrando para vocês aí. Que é o de baixo da esquerda e o de baixo da nossa direita. Está mostrando a sinalização com uma seta aí para vocês verem. Nós vamos utilizar esse conjunto desses dois polos para a gente estar ligando. Esse conjunto desses dois polos aqui vai fazer com que quando eu pressiono o meu micro switch. Ele dê o contato lá para o nosso jogo. E quando eu pare de pressionar, ele para de dar o contato. Se eu estiver utilizando ao contrário disso, o polo de cima e esse aqui de baixo. Quando o nosso micro switch estiver solto, ele vai estar dando o contato. E quando eu apertar ele, ele vai parar e dar o contato. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que quando eu pressione o micro switch, ele dê o contato lá para o nosso jogo. Que a gente está me engatando em uma marcha. E quando eu solto, ele para de dar esse contato. Então a gente vai utilizar esses dois polos aqui que eu estou sinalizando e mostrando para vocês aí. Beleza? E isso aqui é muito importante galera. É exatamente esses dois mesmo que a gente vai ter que estar utilizando aqui no nosso projeto. Beleza? Bom, agora eu estou posicionando aqui para vocês os nossos oito micro switches para construção aqui do nosso câmbio. Os oito engates das marchas aqui. E vamos começar aqui direto com a nossa esquematização dos nossos cabos. A eletrônica dele aqui, onde vai cada fio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar todos os GND desses nossos micro switches. Ligar todos os negativos deles em apenas um negativo. Para a gente conectar todos esses negativos deles em apenas uma porta GND do nosso Arduino. Que todos os nossos micro switches tem que receber um GND, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui, ó. Peguei todos os GND de todos os nossos micro switches e conectei em um fio só. Beleza? E esse GND que a gente pegou de todos os nossos micro switches, a gente vai estar conectando em uma porta GND do nosso Arduino Leonardo. Eu vou virar o nosso Arduino Leonardo aqui, porque agora eu vou estar utilizando a porta GND que fica acima do nosso Arduino. No caso agora está aqui na nossa direita. A porta GND que fica junto com as portas digitais do nosso Arduino, que é as que a gente vai utilizar para a construção aqui do nosso câmbio. Liguei então aqui, galera, ó. Saindo um GND da nossa placa Arduino Leonardo e todos emendados o GND de todos os nossos micro switches, ó. Bom, agora o nosso próximo passo é a gente estar ligando esse outro conector que sobrou para vocês. Que eu falei que no nosso micro switch nós vamos utilizar dois. Então sobrou um. Esse outro, a gente vai estar ligando cada conexão de cada micro switch em apenas uma porta digital do nosso Arduino. Vou começar aqui com o nosso primeiro, ó. O que eu fiz aqui, ó. Estou ligando o nosso segundo polo que eu mostrei para vocês que sobrou aqui, ligando a nossa porta digital 2 do nosso Arduino Leonardo. E sim, a gente não vamos utilizar essa porta 0 e 1, porque essa porta 0 e 1 está ligada ao nosso encoder. Lá no nosso tutorial de parte elétrica do volante caseiro eu mostro para vocês aqui a conexão de como está fazendo a conexão do nosso encoder. E lá a gente utiliza essa porta digital 0 e 1. Então não vamos estar utilizando elas aqui. A gente vai começar na 2, na porta digital 2. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu próximo micro switch. Vou estar ligando na minha porta digital 3. Próximo micro switch eu vou estar ligando na minha porta digital 4. O próximo na minha porta digital 5. E o próximo na minha porta digital 7. Sim, eu estou pulando a 6 também, porque a 6 também é utilizado lá no nosso volante. Então eu estou pulando a 6. Vim para a 7. O próximo vou estar ligando na minha porta digital 8. Próximo na minha porta digital 9. Agora a gente vai estar pulando a 10 e a 11, porque essa porta digital 10 e 11 é específica para um drive que a gente utiliza lá para a construção do nosso projeto com o force feedback. Esse tutorial aqui desse é a nossa série de construção do volante caseiro. Eu não estou ensinando a fazer com o force feedback, então não vamos utilizar essas duas portas 10 e 11 aí, beleza? Então o próximo micro switch aqui, que é o nosso último micro switch, o oitavo, vou estar ligando na minha porta digital 12. Então galera, recapitulando aqui, nós pulamos a porta 0, 1, pulamos a 6, a 10 e a 11. Nós estamos utilizando apenas essas portas digitais que estão aí na nossa esquematização, mostrando para vocês aí cada conexão do nosso micro switch. E bom galera, basicamente é só isso aqui na elétrica do nosso câmbio caseiro. Todos os nossos micro switch estão ligados em apenas um GND da nossa placa Arduino Leonardo e cada micro switch também está ligado com uma porta digital aqui do nosso Arduino Leonardo. Se você gostou galera do nosso tutorial, aprendeu, tá dando certo o seu projetinho aí, não esqueça de estar deixando o seu like. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de estar se inscrevendo, que a gente tem essa série aqui, construindo o nosso projeto do volante caseiro do zero. Onde eu estou te ensinando a construir do zero do zero mesmo, com as listas dos materiais, todos os componentes eletrônicos que a gente precisa, para estar construindo aqui o nosso projeto do volante caseiro. Temos aqui o nosso site, vai estar na descrição do vídeo, tem o meu contato aí se você estiver com dúvida. E se estiver querendo saber informações também dos volantes da venda, do GTEC, vai estar o site, meus contatos aí, Instagram, Facebook, grupo do Facebook, grupo do Discord. Tem bastante contato aí para a gente estar se ajudando, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, falou, valeu a nós e fui!